Mãe Mãe, se você estivesse aqui agora Eu iria me abraçar com a senhora Me falar um pouco do meu sofrimento Mãe, tudo sem você é muito triste O mundo para mim jamais existe A minha vida aqui é um tormento Mãe, no dia 19 de novembro Com tristeza eu ainda me lembro Choro e faço a minha oração Mãe, você foi morar no outro mundo Deixando o sentimento tão profundo E lacerando meu pobre coração Mãe, se um dia eu tivesse o poder De lhe trazer de volta ao nosso lar Só assim eu conseguia transformar Esta grande dor em alegria Mãe, a minha paz eu poderia encontrar Fazer você, mamãe, ressuscitar Juro por Deus Juro por Deus Era tudo o que eu queria Mãe, mãe Não consigo esquecer sua partida Sei que vou lembrar por toda a vida Eu ainda não me conforme Eu ainda não me conformei Mãe, mãe, meus olhos não se cansam de chorar Algum dia eu irei te encontrar Mamãe, mãe, mamãe querido Jamais te esquecer Mãe, se um dia eu tivesse o poder De lhe trazer de volta ao nosso lar Só assim eu conseguia transformar Esta grande dor em alegria Mãe, a minha paz eu poderia encontrar Fazer você, mamãe, ressuscitar Juro por Deus Era tudo o que eu queria Mãe, a minha paz eu poderia encontrar Mãe, a minha paz eu poderia encontrar